o ato eu sou vlad oliver bom nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre limpeza ok uma coisa que vai nos perseguir cada vez mais no projeto daqui para frente é exatamente isso ou seja você manter os arquivos mais ou menos limpos ok manter a memória do computador em condição de trabalho que eu já fiz alguns ajustes aqui eu tô tanto descontente com o meu processo de animação aqui e vejam que eu fechei aqui apenas para trabalhar no no minuto final da cidade do projeto porque se eu for trabalhar em tudo tô perdido cara não dá o sistema não aguenta ok são dois minutos de processamento de vídeo muito pesado e a gente vai ter problemas ok a gente começar nesse então a gente vai ter problema bom eu fiz aqui a cena do pezinho é o que significa o seguinte eu troquei o modelo pelo pelo modelo que tem essa é tem essa essa rigagem dos dedos etc etc já tá tudo colocadinho que falta a texturização vejam como fica falso né aqui deveria ter umas marquinhas de de gordura não sei o que não sei o que lá uns detalhes de acabamento tal a gente isso aqui vai ser objeto da pintura ok não fiz a cena inteira e a cena final aqui eu já coloquei também com um pouco mais de né ela tá um pouco mais grafinha aqui ou seja ela vem aqui depois do pulo a piada tá revelada né ela vem aqui puf cai sobre a moto e e lá vai e tá faltando a parte de brilhos a parte de ajustar a cena como estas aqui ou como é esta aqui aqui cadê aqui 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 ok vou pegar os ajustes dessa cena e passar para a última e a gente vai ter padrão ok muito bem é penúltima né tá é agora vamos falar do que interessa especificamente bom quando você chega num limite como nós estamos chegando aqui é uma das providências seria trabalhar em trechos e depois do teu projeto que você vai ter mais capacidade de trabalho a outra é óbvia eu já falei isso aqui para vocês vem preference media disc and cache ok vem aqui dá um empty disc cache veja aqui eu tô com três eu acabei de fazer essa limpeza não é necessário ser feito mas façam a limpeza que funcionará e eu mostrei aí algumas pessoas falam por que que você não faz em vez de cleaning os druvis é a fase limpando arquivos do windows eu não faço isso primeiro porque eu sou um usuário comum eu não vou falar sobre o sistema operacional pelo amor de deus ok é o windows não é a o foco da wat ok então a gente não tem nada que falar de sistema operacional o operador de ti tem que vir aqui tem que dar um jeito no no sófano no sistema e você trabalha com ele simplesmente bom eu mostrei o jeito bruto né que é você colocar o porcentagem tempo aqui é e num dos vídeos está em algum lugar mas vamos mostrar o sistema elegante né de fazer isso que seria o seguinte você tem configurações sistema ok no sistema você tem armazenamento armazenamento aqui está o meu computador e todos os outros ok então vamos pegar especificamente o meu computador ele vai calcular vai dar um cálculo rápido ele vai mostrar quais são os sistemas reservados banana 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 aqui aqui embaixo ele tem ele tem ele tem ele tem arquivos temporários veja que tá muito baixinho é como eu travei a máquina umas duas ou três vezes ontem ok no trabalho o que que aconteceu esses arquivos temporários eles subiram para algo em torno de 70 giga ok você pode vir aqui vejo é define o que você quer arquivo temporário ele vai remover arquivos ele vai pensar um pouco ok e vai remover os arquivos que ele pode resolver resolver é vejo 211 vega tá funcionando provavelmente só espero que ele não tenha pagado minha tripa aqui porque demorou para calcular para falar a verdade né bom aqui está então isso aqui é uma maneira uma maneira elegante simples ok de você limpar o seu sistema operacional ok é não precisa chamar o cara da ti lá para fazer limpeza né você mesmo faz a limpeza do seu sistema aí enfim né e com isto você tem liberado a memória para trabalhar etc etc presta atenção quando o seu computador travar quando seu computador travar é sinal de que você tá precisando fazer essas operações tá bom a princípio o que eu tô fazendo é o seguinte uma corrida miserável para tentar ter o maior número de cenas possíveis antes da fase da pintura isso aqui vai ser alvo da fase da pintura inclusive o tezinho eu já fui buscar informações é outras texturas etc etc para colocar nós vamos fazer como eu falei para vocês uma uma área de customização onde eu vou colocar é vou enfiar sujeira e tudo quanto é lugar aqui né não sei em quantos lugares porque é por exemplo eu não tô querendo mexer na moto não tô querendo mexer em algumas coisas aqui os prédios eles são meio caricatos mas tá bom não precisa fazer mais nada além disso ok acho que o que o que a que se prestou a fazer esse projeto ele já fez ok bom o que eu tenho que cuidar a partir de agora vai ser os faces ou seja você falar sobre customizar cada um dos personagens são seis personagens é ver quais quais deles que quais deles que falam quais deles que se expressam é provavelmente faria uma sessão isso é uma coisa que a gente faz aqui é uma sessão de captação realmente de das pessoas falando ok e a gente falando esse texto aqui que é gravado num iphone ok num smartphone para você ver ver como é que é como é que o rosto se transforma como é que é como é que as pessoas exageram as expressões etc isso vai nos ajudar a colocar um quadrinho do lado de cada personagem ok com a fala com a pontuação com as coisas que a gente precisa para fazer um trabalho bacana ok eu não garanto a parte de animação eu confesso a vocês que eu mesmo me espanto com a minha fraqueza eu não sou um bom animador ok é acho que precisaria me dedicar muito à animação e tô em dúvida por exemplo dessa cena essa cena falta antecipation né falta ela não chega assim simplesmente o bumbumzinho sobe acabou não ele sobe e desce um pouquinho ele se encaixa ou seja é o pé por exemplo e não vai até a ver o que eu tô fazendo o pé praticamente não não calcula né não calcula a chegada não calcula a área de pouso aqui então ele precisa ela precisaria subir um pouco mais o pé e aplicar o pé sobre o que aí são pequenos detalhes que você vê que se você não fez aí você fala assim cara essa aqui a diferença né essa aqui a diferença de fazer direito fazer mais ou menos esta cena aqui é uma das coisas que vão lá não cara não dá para fazer mais ou menos né se você quer fazer um pé o pé não pode aparecer com essa textura ruim que a textura quando você não vê o pé né aqui você vai ver você vai precisar texturizar bom a gente já falou muito sobre isso e o que eu queria mostrar para vocês é a limpeza do sistema por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo